Olá, ações para quem está aí do outro lado, daqui quem falou com o Latremura. Hoje estou aqui para falar de um caso muito importante, que é o caso do 500 milhões de dólares. Hoje vamos falar de muito dinheiro, mas primeiro entende o vídeo. Walter Felipe respondeu que tudo começou em 2017, quando o então presidente José Eduardo dos Santos reuniu-se com ele e com o ex-ministro das Finanças, Asher Mangueira, orientando que os mesmos analisassem uma proposta de financiamento de um sindicato de bancos. O rei disse ainda que José Eduardo dos Santos recomendou que esta operação fosse ultra secreta e decorresse também de forma célere. Os supostos investidores impuseram esta condição, ou seja, não queriam que estivesse envolvido o governo de Angola, mas sim esta relação teria que ser marcada entre o Banco Central de Angola e estes supostos investidores. Eu não sei vocês, mas depois dessa proposta que o investidor chegou e falou, não, eu vou investir, mas o governo não pode estar envolvido. O mais agravante é que o chefe maioritário do governo ou do estado te fala, esse é um negócio que tem que ser feito de uma forma secreta e você é o responsável do banco e você sabe, o Banco Nacional está direito, está diretamente ligado com o governo, como é que você vai fazer um negócio assim e vai pensar que é um negócio limpo? Só se for você pensou, não, vou mexar lá também, o presidente vai mexar. E eu acho que o presidente também sabia que esse mambo ia dar mal, porque ele pensou, não, vamos para o secreto. O Asher Mangueira, meu papoite rei do inglês, ele estava vendo, não, alguma coisa de errado aqui não está dando certo, ele falou alguma coisa. Na acusação consta que Asher Mangueira, na altura, tinha alertado o presidente da república, ou seja, o então presidente da república, José Eduardo Santos, que este não seria um bom negócio, não era bom que o Estado do Agulano comprometesse com este negócio. Há um longo caminho para ir, para alcançar o benchmark internacional. Tendo isso em mente, nós produzimos um código de conduta com práticas boas de negócios. Depois desse lindo discurso em inglês, o negócio começou já a acontecer mal e tudo começou já a dar errado. Pessoas começaram já a ir na cadeia e o Zeno foi na cadeia, ele na cadeia, começou a ser julgado, falou um mambo que não tem nada a ver. E José Filomeno dos Santos afirmou ontem em tribunal que se não fosse filho do ex-presidente da república, não estaria a ser julgado. Meu irmão, se você não fosse filho do presidente, não ia ser julgado. Quem te mentiu? Ia um tibaté, meu irmão. Se no bairro, a pessoa que roubou galinha, estão lá marras e é você que está no caso de 500 milhões. Você deve agradecer por ser filho do presidente. Eu acho que o julgamento em Angola tem que ser tipo do mato, aquele de antigamente. Talvez você cometeu uma coisa ou roubou uma coisa, estão a desconfiar, te dão uma substância, você ingere aquela substância. Se você morrer, você é o culpado. Se não morrer, você é inocente. Pode ir. Então, assim ninguém poderia mentir, porque tem pessoa que comete, vai na cadeia, lhe dão oito anos. Depois, o advogado vai recorrer, vai ficar seis. Algumas perguntas ficaram sem resposta. José Filomeno dos Santos alega que os 182 dias que passou na prisão apagaram da sua memória alguns detalhes do processo que culminou no envio de 500 milhões de dólares para o exterior do país. Meu irmão, você já reparou que o angolano quando comete, fica a simular doença à toa. Ah não, estou a esquecer. Ah não. Meu irmão, é melhor lembrar. Porque cadeia é um bom sítio para você pensar. Se você pensou e disse que está desempregado, está com nanga, coisa mais estranha do mundo. Ah não, estou desempregado. Tenho família para sustentar, meu irmão, sou cunanga. Meu irmão, depois de eu ver aquele tofato, você anda a pé. Nenhum desempregado, nenhum cunanga em Angola anda de fato. Você não é desempregado. Você tem espírito de empreendedor. Você, como é que você vai ser cunanga? Mas nunca jogou na Ante Riga. Nunca entregou um currículo. Você já desmaiou na Feira do Emprego para falar, estou desempregado? Você fala, não sou administrador. Antes dele ser constituído arguído, ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica na Espanha e teria que voltar tempos depois para uma revisão. Nós já requeremos inúmeras vezes autorização para tal, mas infelizmente parece-me que o combate à corrupção tira direitos a quem for constituído arguído. Porque não se entende que uma pessoa doente há muitos anos, quer dizer, não lhe é permitido assistência médica de vida, quando tem possibilidade de sair, porque a doença dele não tem aqui pessoas para tratar. Ele tem um problema da apneia, ele pode morrer à noite a dormir. Ele dorme com uma máquina. E esta máquina já apresenta algumas avarias há um tempo. Se a máquina apresenta avaria, levam-nos congolenses, lá arranjam tudo. Até tem langa que já passa no bairro, ligado ou estragado, tu vai comprar. Máquina de lavar, tu vai reparar. Levam lá a máquina, vão reparar. Eu preciso ir no estrangeiro para aqui. Enquanto não estava preso, não viajou. É isso mesmo agora que quer viajar. Angolano estranho. Eu ainda acho também que o Manzé devia também vir no tribunal. Deviam também lhe ouvir, porque ele sabe muitas coisas, aquele pai. E também acho que o Tribunal Supremo devia ter um médico para descartar as pseudo-doenças das pessoas que estão a ser julgadas. Porque é demais. Qualquer pessoa aí, ah, não, tem uma doença aqui no país, não curam. Tem que viajar. Tem que ver bem isso. Walter Filipe, por algumas vezes, sorria aqui em tribunal, demonstrando um certo nervosismo. E por outras, chora. Chegou a chorar aqui duas vezes, dizendo... Quem diz, ah, não, homem, não chora, amor, mas eu nunca vi um marimbondo ir preso. Marimbondo, quando vai preso, chora, desmaia, finge doença, que não tem cura no país, finge boi de mambo. Se você estava a rir, no final choraste por quê? Hã? Ou seja, disse ainda que Zeno e Jorge Galdês são pessoas credíveis que em todo o mundo apenas existem duas pessoas credíveis. São pessoas credíveis quando... A situação é tirar dinheiro no banco. Só pode ser. Para levantarem, não foi preciso assinar algum documento. O Walter Filipe só ligou, falou mesmo, oi, movimenta o cumbu. E eu estava a pensar, mas... Quando é para pedir crédito no banco, da forma que você espera. Hã dois meses atrás, eu fui pedir um... Eu e a minha irmã, minha irmã que estava a pedir um crédito. Só a fila, das 8 até as 14, lhe falaram documento, não está certo. Muitos documentos. Bom, irmão, você perde um documento que não existe agora mesmo, para tirar o dinheiro do país. É só ligar mesmo, olha, o movimento daquela quantidade. Isso é brincadeira. Tá bom, lê ne vai lá. Trê-te, trê-te. A servicação, trê-te. O que é? Espera, lê ne vai, espera. O que é? Espera. A servicação, trê-te.